Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas, público que nos honra com vossa presença, nobres ouvintes da Rádio Guaíra, internautas que nos acompanham. Quero parabenizar, no dia de hoje, a fala do nosso amigo, presidente do Conselho Tutelar, Anderson, e, assim, estendo os meus cumprimentos aos demais conselheiros que aqui se encontram, a Jussara, a Sueni, o André, que pôde vir. A gente sabe das dificuldades, hoje fiquei um longo período conversando com eles, trocando algumas ideias, e realmente, estando também à par das dificuldades que eles enfrentam, e necessidades também que possuem. Nós temos aí, uma vez eu já questionei aqui a questão da sede, acredito que dentro de muito breve já estaremos com esse problema solucionado. Então, o que nós vemos é realmente o apoio, o suporte de equipes, de profissionalizantes mesmo, que eles precisam. Dentre isso e algumas ideias, eu já elaborei um requerimento, onde a gente vai estar mandando para o setor competente, buscando algumas informações. Então, eu quero deixar os meus parabéns ao Conselho Tutelar, que vem executando, então, um trabalho ao nosso município, muitas vezes deixando o seu lar, sua família, e arriscando suas vidas. Como a gente já viu casos de conselheiros que tiveram que sair da cidade, devido a correr risco de vida, teve que sair, morar em outra cidade por conta disso. Então, que nós possamos valorizar esse trabalho, e questionar menos e ajudar mais esses conselheiros. Gostaria também de aproveitar e estender meus agradecimentos e os parabéns ao convite que eu estive na Igreja Assembleia de Deus do doutor Oliveira Castro, onde estava tendo uma festividade no dia de ontem. Foi muito boa, fui recebida pelo pastor Ednilson, que nos recebeu muito bem, teve um almoço maravilhoso, e uma palavra abençoada. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, e parabenizo pela excelente festividade que lá esteve, no decorrer do dia, e se prolongou durante a noite. Como aqui também os que me antecederam já falaram, eu, enquanto mãe, também gostaria de estar salientando, me pegou de surpresa essa novidade, essa triste novidade relacionada às creches, às vagas das creches. Eu estive acompanhando as vagas do CEMEIS, e agora eu esperava também as filas já das creches. Realmente é complicado, as filas é difícil, a gente sabe que é muito difícil para os pais ficarem ali, em busca de uma vaga, permanecer três, quatro, cinco dias, mas também é complicadíssimo esse anseio de não saber se vai ou não ficar com a vaga. Até pedi para o nosso jurídico pegar na Constituição, e tem no ECA, lá no artigo 53, e no inciso 5º, ele fala que o acesso à escola pública e gratuita é próxima de sua residência. O artigo 53 diz assim, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo-o para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes o acesso à escola pública e gratuita, próxima da sua residência. E depois tem lá, como visto, é inegável o direito à creche, o direito este gratuito e universal, pois todas as pessoas podem utilizá-lo, independente de possuírem condições de custear na iniciativa privada. E na súmula 63, ele disse assim ainda, é indeclinável a obrigação do município de providenciar imediata vaga em unidade educacional à criança ou adolescente que resida em seu território. Então, a Constituição é muito clara, é dever do município oferecer as vagas. Nós sabemos que existe um grande número de crianças para esse número de vagas que seria necessário. Sabemos da creche que se encontra parada devido a erros de projetos, ela se encontra parada, que é a creche da Vila Alta, que já deveria estar em pleno funcionamento há muito tempo, e isso iria desafogar bastante a demanda desta procura, mas, enfim, nós não temos mais esse estabelecimento. Creio em Deus que, quem sabe, para o ano que vem, essa creche inicie o ano funcionando. A gente espera que isso aconteça. Não podemos afirmar isso, mas a gente espera, torce que isso aconteça. Em relação a essa ficha cadastral, eu desconheço. Nós, do plano de carreira, estivemos em uma reunião com a secretária na quinta-feira, se não me falha a memória, relacionada a outras situações, mas não foi mencionado esse tema. Então, eu acredito que, sim, é necessário esta reunião amanhã. Podem contar comigo, estarei presente, estarei dando o meu apoio a vocês. E, principalmente, eu acredito que, assim como foi feita a carta matrícula para os que saíram das creches e foram para os CEMEIs, e, segundo ela, teve um resultado positivo, que possa também ser feita a carta matrícula para essas creches, que respeitam o georreferenciamento, ou seja, a localidade das pessoas que moram próximo às creches que existem. E dê a garantia dessas vagas para as pessoas. Porque nada adianta eu ir lá fazer um cadastro e não ter essa garantia, porque a matrícula é dia 27. Então, nada me adianta eu pegar só o cadastro dia 27 e eu não ter isso como garantia. Então, eu acredito que amanhã será um momento em que todas as dúvidas têm que ser lançadas e sanadas, para que possam estar os pais terem essa tranquilidade e essa segurança conforme prevê a Constituição. E pode ter certeza que eu vou estar junto, assim como os demais pares. Eu acredito que estará presente também, dando total apoio. E já estendo aqui, tomo a liberdade de estender esse convite aos conselheiros tutelares que regem e prezam pelo direito da criança. Que vocês também estejam nessa reunião, para que possam estar juntos, somando com as mães, nesta reunião marcada para as 15h40. É isso, não é? As 15h40. Então, vamos ver o que se trata, se é um acordo municipal, se é uma decisão municipal, se é uma decisão da promotoria, o que pode ser feito. Eu acho que tem que ser um bem comum. E nós estaremos lá, porque eu acredito ainda que o diálogo ainda é o melhor negócio. Então, vamos estar fazendo o possível para tentar resolver essa situação, mas de forma que garanta a vaga e a tranquilidade dos filhos de vocês. Gostaria também de salientar que hoje eu passei em frente ao salão do Parc Hortência e vi vários idosos lá, para o lado de fora, esperando um sol de rachar mamona. E daí eu parei o carro e fui ver o que estava acontecendo. Era o hiperdia, não é? Mas eu perguntei, já passava do horário, daí eu liguei lá na saúde, no responsável, é que realmente eles tinham se atrasado. Mas tudo bem, isso acontece. Porém, a minha preocupação era outra. Assim, ficou sendo outra. Que todas as vezes, essas pessoas ficam esperando para o lado de fora, de pé... Mais um minuto, vereadora. De pé, não tem um local para sentar, e debaixo do sol quente. Eu contei, pela tarde, no momento que eu estava lá, tinha 26 pessoas idosas. De manhã, eu conversei com a gente, depois que eu entrei lá, a gente de saúde disse que foi passado de 60. Então, eu acredito que poderia se olhar com carinho e fazer um banquinho para aquelas pessoas sentarem ali para o lado de fora, fazer uma cobertura, um puxadinho, que assim foi pedido aqui nos centros, nas UBS, embora eu acho que está difícil até para sair nas UBS, imagina o salão. Mas, é um pedido. Eu gostaria de, realmente, que olhasse com carinho para essas pessoas da terceira idade, são pessoas realmente idosas. que ali estavam. Então, seria isso. Meu muito obrigado e, se preciso for, volto nas explicações pessoais. e assim ficou para lá.